e aí moçada do meu canal beleza mais um vídeo de jefferson natureza vida no mato beleza então pessoal o vídeo de hoje é mostrando o começo do meu meliponário que eu estou montando aqui junto do outro ali ontário sul já vou mostrar pra vocês eu comecei bem cedo pessoal não filmei do começo para não ficar o vídeo muito longo aí eu já dei uma adianta aqui vocês podem ver aí vai ser três prateleira é a primeira a segunda ea terceira três prateleira aí vai é vai pegar três carreira no lado direito e três carreira do lado esquerdo aí vai só mandar seis tábua para colocar abelinha beleza três tem esse lado uma desse lado outra do outro e assim que nem vocês estão vendo aqui ó eu vou mostrar aqui para vocês eu passar por lá de cima então pessoal essa essa taba que já tá fixa vocês podem estar apregada eu fiz esse sistema aí aí eu só trouxe essas duas tabas não deu para trazer as outras aí amanhã eu estarei buscando mais duas tabas dessa colocar um aqui outra ali e mais de um embaixo para ficar dessa forma aqui para voltar minhas merindro oriana beleza então lá na rua vou trazer ela para o sítio ficou bem firme mesmo ficou bem show 100% ficou aqui ó já limpei o local tava um mato tá dessa mesma forma aí que você vê quando eu passar aqui por debaixo de uma gebara olha aí coisa eu fiz dessa seguinte forma é botei um pau e um torno aí né eu tô aqui e apreguei esses pau de trevessa é um dois três para colocar as tabinha coloquei um bambu no meio é e coloquei um assim eu vou botar um aqui eu vou ver aqui pronto pessoal eu coloquei para atravessando dois pau e outro lá e coloquei um dois três quatro cinco cinco trevessado um lado para o outro que é para não ficar um espaçamento muito muito grande isso aqui depois vou botar um pouco para que tá meio longe eu vou botar as brasileiras em aí mas por enquanto só botar nesse meio aqui um nós é uma estrelazinha que é para limpará elas e uma lona zinha aí depois eu compro tela e com isso daqui para ficar bacana beleza e tá aí ó meu meliponarzinho eu utilizei é a inchada para fazer a limpeza do local esse cavadorzinho esse cavador aí de mais bacana um martelo um alicate prego não tinha quase nada rapaz pega e tá caçamba de prego bonito e olha o queimado já passei botei dentro do buraco envolvido com o trasco e coloquei nesse sistema aí nos quatro cantos e botei para dar uma reforçada como como o bambu é é fraco depois que ele seca aí eu botei se fosse aqui é botei quatro pausinho 4 3 1 2 3 4 que é para dar uma sustentação mais uma origina de mais bacana chover aqui então tá aí pessoal ficou show vai ficar show amor eu trago mastaba e essa semana mesmo eu trago minha é merindroriana beleza e aqui tá uma merindroriana que eu capturei tem que ter uma teia de aranha que eu vou tirar tá aí ó coisa linda e aqui ó olha a boca dessa ursa como já tá coisa linda para lá ó e é isso aí tem esse meliponário zinho que que eu fiz e já vi nos outro vídeo tem que ter essa aí que é paz urusul depois estou estando dando um grauzinho né bacana botando as tabinha para botar mais urusul e decidi botar a mirim mais distante porque vai vim sete mirim aí para botar junto com a urusul pode dar problema aí botando elas aqui no espaçamento bacana vai ficar show beleza eu fiz aqui a limpeza e aqui a limpeza do local que o caminhozinho para ir para lá e para ir para ir para o barracó barracó lá e aqui eu já fiz dentro da mata já beira na mata e graças a deus tá dando tudo certo beleza e é isso aí galera tamo junto valeu